olá pessoal seja bem vindo ao seu canal tudo orgânico no interior pessoal vim mostrar para vocês aqui ó isso que tá atrás de mim aqui é uma maravilha da natureza pessoal para você fazer uma moradia das abelhas verde muitas vezes você talvez acabam acaba matando essas abelhas achando que que ela faz mal alguma coisa assim mas pessoal é a única abelha que poleniza poleniza as orquídea acho que é poleniza que chama aquele que pega aquele coisinha do orquídea e leva para outra para ela sair as flores mais bonita é isso aí pessoal então vou mostrar para vocês aqui como você faz uma moradia para essas abelhas verde o pessoal eu tinha feito essa colocado essa garrafa aqui para ver se eu conseguia pegar uma jataí mas acabou entrando nela foi uma abelha verde e ó ela já entrou para dentro de casa já fechou a casinha tá vendo agora ela só vai sair daí amanhã 7 horas da manhã ela é única abelha verde ela não tem enxame ela é solitária pessoal detalhe da abelha verde é a única abelha que poleniza a orquídea e por ela ser chamada assim abelha solitária ou abelha verde são algumas espécies que tem é tem a verde a marrom uma mais cinza uma meia pretinha aparecendo maribondo mas não é maribondo pessoal ela não ferrou não faz nada é solitária porque quando ela cruza com a fêmea o macho morre aí a fêmea pega e vai fazer as suas casinhas por os seus os seus ovos lá dentro para nascer bastante abelha aí pessoal eu fiz isso aqui ó você não precisa fazer desse tamanho aqui ó tá eu fiz esse tamanho aqui ó mas você não precisa fazer desse tamanho você pode fazer três pedaços dessa madeira de um palmo assim pode ser um palmo um pedaço dois pedaços três pedaços quando você quiser aí você faz e coloca um em cima do outro você pega três pedaços de madeira dessa e coloca um em cima da outra toda furada assim ó com vários é tamanho de de broca de furadeira bloca 4 bloca 6 8 12 quantas você tiver então você vai fazer essas moradia aqui ó onde a abelha verde ela vai fazer seu ninho e olha pessoal com dois dias que eu fiz uma já fez ninho aqui já ela já fechou a sua ninhada aqui ó e eu vou tentar mostrar para vocês uma espécie de abelha verde que eu tô observando ela ela fez o ninho aqui debaixo ela tá dentro do vaso mas ela é faz tempo que eu tô desonando ela para sair daí mas é ela não sai não e ela entrou por debaixo aí o pessoal por esses buraquinhos aí onde sai a água desses vasinho e ela fez a casinha dela aí dentro e ela tá aí mas acho que ela não vai sair não sai não pessoal tem então tem um tem várias espécies dessa abelha que tem e aí e e aí e aí Obrigado.